Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tava gravando a retrospectiva ali, que vocês já devem ter assistido e resolvi gravar esse vídeo, tá? De perfumes que eu desapeguei e graças a Deus que eu desapeguei, não fazem falta porque realmente foram fragrâncias que eu não me adaptei. Eu sei que algum deles aqui pode ser o perfume da sua vida mas não levem pro lado pessoal. Perfume é isso, é pele. Alguns vão amar, outros nem tanto e é isso aí, tá gente? Então eu vou falar alguns perfumes aqui que eu desapeguei e eu acho que eu fiz muito bem desapegar. O primeiro perfume que eu desapeguei, um dos primeiros, né? Eu não vou falar em ordem cronológica, tá? Mas um dos perfumes que eu desapeguei e ainda bem que eu desapeguei foi o Rumba Passion, tá gente? Esse perfume, ele é muito, muito, muito adêndico. Ele me atacava a rinite, então eu não dei conta. Foi até na Shopee que eu coloquei, foi na Shopee e desapeguei. É um perfume muito imponente, um perfume muito presente. É aquele perfume que vai ali na vibe do Animale. Não são fragrâncias iguais, eu digo a pegada, o floral, o aldeídico, muito forte, bem potente, bem marcante. Então eu não dei conta, atacava a minha rinite, começava a coçar o nariz, me dava dor de cabeça. Então eu desapeguei desse perfume e ainda bem que eu consegui desapegar. Outro perfume que eu desapeguei porque atacava a minha enxaqueca foi o Attraction Tradicional de Avon. Ele é descontinuado, se eu não me engano. E é um perfume que eu achava muito cheiroso e eu gostava do cheiro dele. Era um perfume com fundo amadeirado, muito marcante. Ele fixava-se em horrores e eu tentei usar por três vezes o perfume, mas realmente não deu certo. Não dei conta, gente. Ele me dava dor de cabeça. Era passar, depois de uns 20 minutos eu começava a ter dor de cabeça. Muito, muito, muito forte. Então eu desapeguei porque realmente eu não dei conta daquele perfume. Não era um perfume que eu consegui utilizar, apesar de gostar do cheiro dele. Não foi um perfume que eu consegui utilizar. Outro da Avon também, que eu desapeguei, foi o Free. Porque, gente, não foi uma fragrância que me encantou, tá? Uma fragrância bem suave, um frutado, leve. É também descontinuado, se eu não me engano. Eu vou deixar o frasco aí pra vocês. Ele é redondinho, vermelho, com uma tampinha quadradinha, preta. E eu não me encantou. Não era um perfume que me incomodava, nem que me atacava nada, mas ele não conseguiu me encantar e eu resolvi desapegar. Desapeguei, eu nem me lembro pra quem foi, mas eu acabei desapegando dele. Porque realmente não foi uma fragrância que eu escolhia pra utilizar, assim. Era um perfume que não me acrescentava muita coisa. Então eu resolvi desapegar dele. Outro perfume que eu também desapeguei, porque ele me atacava o nariz e eu também não me identifiquei com o cheiro, que foi o Aqua Fresca, gente. Eu sei que muita gente ama esse perfume. Eu não achava ele nada leve, eu não achava ele nada fresco. Eu achava ele com um toque vintage e muito, 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 muito forte. Então, as duas vezes que eu tentei utilizar, não dei certo. E foi assim, duas borrifadinhas e fiquei tentando utilizar aí. Mas ele realmente não me fazia muito bem. Não era a fragrância que me agradava. Eu achava muito forte, marcante demais. E me trazia uma sensação bem, assim, de perfume datado, sabe? Não dê conta. Eu sei que muita gente sente o frescor, que sente ele com cheiro assabonetado. E eu sei que muita gente ama, mas realmente pra mim não deu certo. Outro perfume também que não deu certo pra mim foi o Florata Gold, gente. Esse eu tentei pelo menos uns 4 ou 5 vezes. Usava com hidratante, sem o hidratante dele. E realmente também não deu pra mim. Eu também senti um cheiro mais vintage. De muita... Eu não sei se eram flores amarelas ou frutas amarelas. Mas algo que não dava certo na minha pele, tá? Eu sei também que muita gente gosta. Muita gente acha ele muito bom. Faz parte aí da história de muita gente. Da história perfumística de muita gente. Mas pra mim, eu não deu certo. Aí eu coloquei no desapego. Consegui desapegar tanto dele quanto do hidratante. Não foi a fragrância que ficou boa na minha pele. Ficava um cheiro esquisito. Então, por isso que eu desapeguei. Fiz muito bem também desapegar. Outro... Foi um splash que eu apaguei. Eu tô tentando lembrar o nome aqui. Faz horas. E eu não pesquisei. Mas é aquele splash do Boticário que é água. E... Que tem cheiro de coco. Gente, eu senti um cheiro... Eu vou deixar a foto pra vocês. Eu senti um cheiro muito resinoso nesse splash. Uma coisa bem resinosa. E eu não gostava do cheiro. Não evoluía. Ficava só isso aí. E aí eu resolvi desapegar. Eu dei uma lindona. Acho que foi pra Maria do Cheiroso do YouTube. Que a gente tinha feito a troquinha. E eu coloquei. Ela queria muito conhecer. E eu acabei enviando na caixinha dela. Mas também foi uma fragrância que eu não consegui utilizar. Outra fragrância que eu desapeguei. Porque eu também não dei conta. Foi o Ilia Dual. Uma fragrância que eu achava muito diferentona. Um perfume mulherão. Mas não dei conta daquele perfume. Ele ficava um floral verde adocicado. Com um toque de couro, se eu não me engano. Algo bem esquisito na minha pele. E se eu não me engano, gente. Eu desapeguei pra Vania Freitas. Eu não tenho muita certeza. Se a Vania assistiu esse vídeo. Ela vai confirmar se foi pra ela ou não. Mas assim. Não dei conta de utilizar aquela fragrância. Então eu resolvi desapegar. Porque ele também não ficou bom na minha pele. Foi uma fragrância que não deu certo. Outro perfume também. Que é o queridinho de muita gente. Mas que não deu certo pra mim. Para mim. Foi o Prelude S. O Prelude S. Eu gostava do hidratante dele. Até sequei rapidinho. Gostava da calda de banho. Mas o perfume ficava com cheiro de mel azedo na minha pele. Ficava com cheiro de mel adocicado. Daqui a pouco ele ficava com aquela pegada. Como se o mel estivesse bem azedo. Então não deu certo pra mim. Eu sei que ele é descontinuado. Muita gente queria. Inclusive desapeguei do meu. Já faz algum tempo. Porque eu tentei por várias vezes utilizar aquele perfume. Mas realmente eu não consegui. Porque foi realmente a fragrância que não ficou boa na minha pele. Eu passava. Sentia algo bom. E assim. Em questão de 5, 10 minutos. Ele ficava com cheirinho. Parecendo como se fosse um mel azedo na minha pele. Então também fiz muito bem desapegar. Inclusive gente. Esses perfumes que eu desapeguei. Às vezes eu nem me lembro. Estou me recordando agora durante esse vídeo. Mas são fragrâncias que sinceramente pra mim não fazem falta. Porque realmente foram perfumes que não deram certo pra mim. Eu ainda tenho alguns perfumes que eu quero desapegar. Tá gente. Quero ver como eu vou me organizar pra isso. Alguns perfumes que não dão muito certo. Vou fazer troquinha. Como eu tenho feito algumas troquinhas aqui. Mas tem alguns perfumes que realmente não dão certo. Se você não coleciona. Se você não quer formar famílias de perfumes. Eu tinha muito isso em mente no início. Eu queria ter assim a linha toda. Mas depois quando eu vi. Gente. Não faz sentido pra mim. Isso é uma coisa particular minha. Como eu disse. Não é regra. Não é verdade absoluta. Mas eu não quero perfumes que eu não consigo usar. O que eu não gosto. Que eu não me identifico. Ou que fique ruim na minha pele. Se fica ruim na minha pele. Eu não consigo utilizar. Então eu prefiro que vá pra alguém. Que realmente goste. O último desapego que eu fiz agora. Foi pra uma lindona. Que foi do... Divina e caviar. Porque ele tem um cheirinho salgado. Que não ficava muito bem na minha pele. E aí eu comentei em algum vídeo. Ela falou se eu tivesse interesse em desapegar e tal. Que ela queria. E aí eu conversei com ela no Instagram. No Instagram. Quase não sai. Como ela era aqui da Bahia. Ficou bem legal. E aí eu desapeguei pra ela. E eu acho que assim. Se você não gosta. Se você não vai utilizar. E você não quer colecionar. Eu acho que se você consegue. Desapegar. Dar de presente. Fazer uma troquinha. Acho que isso dá uma leveza. Não deixa ali a energia parada. Mas isso é claro. Se você conseguir. Eu sei que tem gente que não consegue fazer desapego. Que não gosta. Que gosta de colecionar. A linha. Independente de conseguir utilizar ou não. Tá. E tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. No meu caso. Eu prefiro ficar com fragrâncias que eu goste. Que eu consigo usar. Mesmo que eu demore de utilizar. Mas que seja uma fragrância que eu consigo utilizar em algum momento. Que eu tenha vontade de utilizar em algum momento. Tá. Me contem aí. Se vocês já desapegaram de algum. Se vocês conseguem fazer desapego. Porque eu sei que muita gente não consegue. Se vocês acham válido. Se fazem troquinhas. Mas o que é que vocês fazem aí. Com as fragrâncias que não dão certo pra vocês. Que não fica muito bem na pele de vocês. Que vocês não se identificam. Eu aqui. Eu prefiro fazer troquinhas. E desapegar. Quando eu dar de presente pra alguém. Mas o que é que vocês fazem aí. Eu vou adorar saber. Me contem nos comentários. Tá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.